Retorno de herói, Sir Benevere retornou após um desconto que durou semanas, conseguiu pegar os bandoleiros e se convenceu a servir Camelot, fantástico Elogiar Sir Benevere pelo êxito da perseguição, ganha XP, lealdade e recurso Brabo? Deixa eu só vender os itens verdes aqui O que é isso que faz? Ganha 2 armadura após cada encontro, se nenhum dano for sofrido, 10% de ouro encontrado, ganha 3 de dano por 2 turnos a cada bate Bom, bom Só preciso agora de 1 Fé Antiga, só 1, o sonho é real Flecha cortante, ataca a distância, causa 100% de dano de arma por 2 turnos Vamos ver qual é que é Adaga de arremesso é sempre bom, depende da situação Globo de proteção também vale, ganha PV temporário Herói perde menos de 1 PA de sigilo de armadura pesado, com certeza Vai precisar mandar esse rapaz pro hospital, o Sr. Dagonet Aí pro campo de treino agora eu vou mandar a Morgwaz Ah tá quase um pano na verdade, não sei se vale a pena É você vai O Percival eu provavelmente vou me livrar dele, então eu vou colocar o tabuleiro negro Reforjar raridade, aqui você pode reforçar um equipamento selecionado para criar uma versão de raridade mais alta dele De mesmo nível, mas com tratamentos diferentes Até relíquias podem ser recriadas É só arrastar o tabuleiro desejado para a espada do seu inventário Tá, a primeira coisa que eu queria fazer Qualquer nível que tem essa espada aqui? Dez Ah, agora tá aparecendo essa porra aqui ó Uma rodada, o outro não apareceu essa porra, essa da ranculeta aqui mano Tô só esse melhorinho também, então eu fiquei perdido quando ia acabar Então eu subi de leve e depois eu... O Homem da Rapidade Ser Balan retornou, não conseguiu escalar o portal para outro um pouco com o ritual Então não podeu se livrar dos soldados romanos perdidos Fracassado Você não é tão boa assim, Ser Balan O fim dos salteadores As florestas ao redor de Gamelott já foram repletas de bandidos e cavaleiros salteadores Graças a mim, a tabula redonda, seus números foram diminuídos e os sobreviventes sentindo a mudança e defeitos Buscam perdão por seus pecados passados Eles até ofereceram sua servidão ao Gamelott Permitir tanta sujeira no meu castelo pode causar descontentamento entre meus cavaleiros mais justos Mas eu poderia usá-los para estabelecer minha lei Sem mencionar os bens roubados que estão oferecendo pela minha boa vontade Perdoar os bandidos a gente ganha ouro e recurso Descerbala e a Glade e Guinevere vai me odiar por isso Não quero que você foda Destruidor de relíquias, mais 20% de poeira de relíquias ganha dos índices sacrificados na torre encantada Dá para ter mais de uma passiva de habilidade de 3 ou 2 Ah então, eu acho que aumentaram para 3 Nas ultimas atualizações que teve Eu percebi isso também O que eu ia fazer aqui agora? Ah sim, estou encantado Se bem que não tem nada para desmontar aqui Mais 15% de chance de causar o dobro de dano Eita, isso aqui é bom demais Mais 10 de perfuração de armadura 3 de dano de arma Mais 3 de dano para ataques de vigilância Mais 15% de dano para o próximo ataque Corpo a cor para cada feitiço lançado desde o último ataque Corpo a corpo Mais 4 de dano para continuidades com calafrio E mais 4 de dano para continuidades congeladas Vou ter bastante coisa boa aqui Mas essa espada aqui eu acho que Eu gostei mais É que é para sacrificar Mas para quem que eu deixaria ela? Porque o ser tristão bate arma com uma mão Seria ou para Lady Guinevere ou para Lady Borghose Talvez Peguei, foda-se Primeiro item que eu compro nessa porra Provavelmente vai ser a Lady Borghose Porque a outra quer me trair assim que ela tiver oportunidade Tá menos 2, de verdade? Agora esse acessório pica aí Qualquer um pode usar né Teria bastante sinergia com ela também Porque ela ganha mais 2 de armadura a cada encontro que ela não sofrer nenhum dano Como ela tem aquela habilidade que ignora dano por 3 turnos Ela ganharia 2 de armadura durante toda a missão Então seria até que bem interessante Então por que não? Esse aqui dá mais armadura para você Deixa eu ver Deixa eu dar uma passada aqui Para ver o que eu posso vender desses caras Para ver o que eu posso vender Sejam os caras E eu não tenho mais Para ver o que eu posso vender Então vai fazer o que eu posso vender O que eu posso vender E oportuno em cada um de um ataque. Interessante. Acho que é isso. Tudo o resto vai de base. Mais algum evento que eu tenho que ver. Pelo visto não. O que é esse cavalo das sombras aqui? Ah, é a missão da Búrica. Retorno do Rei e o que é? Senhores Anéis? Sobeiro oculto. Mano, uma coisa que eu vou fazer também que eu esqueci. Vou tirar esse Sir Perceval, eu acho. O Cavalo do Fé é que ele era Arcanista, da fé antiga. O Perceval é cristão, então ele vai... Eu me odio de um querido ou não? Não. Sai fora, mano. Todo respeito aí, mas... Você é muito cash player pra mim. Eu tenho que comprar uma coisa boa pra ele usar. Eu tenho que comprar uma coisa boa pra ele usar. Uma coisa boa. Eu suspeito que algum dia... Nós ouviríamos de ela novamente. Acabou que eu era certo. Dividido por seu desejo de reenvoca contra sua antiga torturadora... ela está na procura de um caminho que poderia levar ela a áreas profundas das regiões do outro mundo. Nós deveríamos encontrar ela de novo. Help! Eu nem cheguei no baú Eu preciso de ajuda! Um damsel está em estresse Ela está sendo ravagada pelos mortos Venha rapidamente! Você me chamou um damsel? Ludwin? Eu deveria ter escolhido um melhor um barulhante do que um troubadour Bem-vindos, knights! Não se fizesse por seus rios Eu posso cagar esses corpos mesmo Mas sejam bem a fim de testar essa teoria Eu preciso de matar ele sozinho Eu quero ficar assistindo aqui Posso? Tenho certeza que ela não consegue, deixa eu ajudar Vem 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 Para quem o Camelot Estou até esperando com o teu direito Adentriendo com o teu direito Este cara caia na base de duas vezes Eu estou aqui para servir Os deuses queriam nos encontrar novamente, knights É ou seja um bom omen, ou eu estou destinada a morrer em boa companhia Oh, eu traquei os assassinos de uma vez por uma Eu pôr o lead em seus olhos, e então ouvi para os seus rios pitiful Antes de eu os feriá vivo Há mais um para o punir, um campeão de Boracum Ele deu o rapido e o murder dos meus filhos O campeão romano? Um centurion da 9ª legião de Boracum Um homem maluco, que revelou na morte Não, ele nunca terminou aqui Mas eu descobri que ele está preso no seu próprio mundo Então por que você está aqui? Esse catacombo está se juntando com os perdidos Estou procurando um príncipe íntimo e príncipes de Boracum Como eles vão ajudar você? O que plano você tem para os dois sacerdotes mortos? Ludwin, seu trovador, como? Os romanos de Boracum impersonaram os mortos com um orator Ludwin tem o mesmo herói magico Ele pode controlar os soles de preços por um pouco Ludwin invoca seu campeão, e depois? Então eu o maturo e ofereço sua alma aos deuses Nem mesmo o inferno pode parar de desesperar a morte de Mãe É verdade Sua determinação em seja a respeito, Búdica Nada é impossível com a vontade de Iron E alguns knights capazes do meu lado Quanto antes acabarmos com isso, melhor Nunca uma frase me disse Devemos parar aqui? Eu acho que não é o que eu estou procurando É vazio O que eu estou procurando é o Sarcópolis do Havitus e da Cornelia Interessante Vai fazer eu clicar em todos os negócios mesmo o jogo? Aqui está o Decimus, um dos três ma... Decimus Meu nome é Maximus Decimus Meridius E agora eu vou ter meus amigos Não há uma forma de... Imagina a gente só abrir um errado e começa um combate para cada um que eu abrir Meu Deus me livre Esse aqui tem cara que é um dos que eu quero abrir Esse aqui diz Aqui está o priest Abitus Suleus Abitus Suleus É esse cara aqui Um dos E o outro é o Cornelia Mórtiles Como você pode desistir meu sangue O que é isso? Júpiter O que é isso? Os caras ganham tudo grátis Caramba Os caras estão roubando ao vivaço Infelizando sua império Esse aqui está tentando Nós vamos ter que vir aqui de qualquer jeito Mas vamos ter que vir aqui de qualquer jeito, né? O que é isso? Apoio e o ferro O que estamos esperando? Esperando o seu comando Pronto Seu Senhor Eu mereço que eu faça alguma coisa ou não? Os Guardiões atingem como os 4 elementos da natureza Complementando e fortalecendo um outro Você não pode vencer Apenas que você os fortalece igualmente E como você sabe disso, Bardo? Faça sua mente Como você sabe dessa informação privilegiada? O mestre está falando para você Apoio para o seu comando Para Camelot Apoio para o seu comando Para o meu pai Para o meu pai Para o meu pai Power e glória E você me vê como eu realmente sou Deixa eu adivinhar Vai abrir o caixão e você vai sair do chão Peraio Peraio Cara só fazer o cara sair do caixão Para o seu ferro Ia ficar menos frio Eu estou aqui para servir Estou esperando o seu comando Esteja preso, milhares Posso clicar nele Pronto para lutar Pronto para lutar Pronto para lutar Pronto Pronto É a primeira vez que eu vejo um barro do necromante. Você parece a morte, Ludwine. Tudo? Por que você está fazendo isso pela burica? Você salvou minha vida. Você enlouqueceu, e se falhar? Se essa criatura rompe dentro de mim, perca o meu corpo imediatamente. Aguenta firme aí então, amigão. Aguenta firme aí que não tem nada que eu posso fazer para você. Inclusive... Acho que acabou o evento logo do Swing Waiter, gente. Vamos ver bem o que a gente vai fazer para assistir esse mapa agora. Acho que é só eu entrar em uma batalha e me matar e... Existe Chapter Map. É isso. Vamos para o mapa novo agora. Acabou esse evento. Tá muito mal ver essa galera da neve, mano. O que que temos agora? Agora é... Mad Max? Acho que é Mad Max os caras. Mad Max. Mad Max. O que que é lindo? Mad Max. Mad Max. O que que é lindo? Mad Max. Vai ter que achar essa brick de muñoz da escondagem? Muito bom. Mad Max. Opa. Vamos trabalhar aqui, galera. Poderia agora ou eu trabalhar aqui. Um antigo. Quelles? Pune uma e discriminação de casos em geral que é seeking quem pode chamar этим? Eu já lembro dos deuses antigos. O rei do Senhor Não há jeito de saber Então deve ser esse daqui Este é o meu dia sorte Nada aqui A inscrição diz Eita, está pegando fogo Está pegando fogo, bicho Aqueles que desejam entrar no mundo serão consumidos por fogo Pegue eles, meus filhos Pegue eles Pegue eles Eita porra A arma dela pode dobrar o dano da Quantity High Tem chance também Eu achei que era só um ataque físico Sensacional Gostei mais ainda agora Valeu a pena o investimento É um dos piores inimigos do jogo Com que? Fim Realizamos Natal Logo 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 O que é o seu comandante? O que é o seu comandante? Zantol! Eu... Tão tantas ofertas... O que é isso? Isso! O que? Avento o seu comandante! O que? Eu estou aqui para servir. Para os meus pais. O que estamos esperando? Para os meus filhos. Traga-me o coração do mortal que eu vou marcar para a morte. O que? O que é o seu comando? Power and Glory! Eita ferro! Estou brudando o raio. 95 é uma bola de choque. Traga-me! Calma a boca porra. Essa arma é muito boa mano. Estou pronto para lutar. Eu não tenho nada sem os meus filhos. Traga-me. 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 Você já está morta? Você já está morta? Você já está morta? Você não existe mais? Você está falando o que? Você está morta? Você está morta? Você está morta? Viajou. Fico preguiça de morrer. Você está tremendo mais que o Vara Verde. Só força o suficiente para assumir o controle dela? Não, meus amigos. A restação está terminada. Vamos para o último combate da parada. Acho que não aumenta mais a armadura dela, parece ter aumentado. Está mais orgulhosa. Estamos chegando no lugar em que o vento entre outros mundos estressa muito lento. Isto é onde o portão para o inferno pode ser abençoado. Como poderiam ser o portão para Hades? Como poderiam ser o portão para Hades, se além da romana, barra britânica, barra celta? Hades? Assim, sei lá, né? O cara está mandando uma sada ali. Isso. Aedes, who dares drag me back to this world? É ele. Agora você vai pagar por suas mãos, Roman dog. As such bold words, from a flimsy vessel, made of ever-roising flesh and blood, what do seu quarrel com mim? Speak. Eu sou Boudica, a reina de guerreiro. A Queen, you raped and killed my daughters in front of me. You entombed me alive to suffer forever. I slaughtered nations by dying. You angry little barbarian wats. I fed and fenced wolves for amusement. Why would I remember you? I will listen to this no more. Oh, gods. Please, grant me revenge. Tch! O que estamos esperando? Esse cara provavelmente não sangra né, mora é veneno, veneno e fogo. Seu Senhor? Pronto para lutar. Vamos ver se ele não sangra. Bloqueado. Descubra. O que... Eu jogo pra cá que eu não quero acertar o mano Bruno ali. Eu estou prontos para lutar. Seja com o seu poder. 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 O arqueiro pode ir matando esses cadáveres e depois eles não voltarem Nossa, morreu com um monte de vida O que estamos esperando? O que você está esperando? Que isso? Faltava tanta vida ainda Acho que deu de uma dobrada Acho que deu de uma dobrada No nome dos antigos deuses Eu te abenço de novo para o outro mundo Vá Você está tudo bem? Você é só a gente O X-Men 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 Eu sou uma reina sem um crown Quem não tem nada para viver Apenas, talvez, para os comprimidos desse truque Muitos de nós sabemos exatamente como você se sente A mesma raiva enquanto treinando essa terra estranha que você chama Avalon Se você precisar me lutar por uma causa, qualquer causa Minha espada é sua O X-Men Esse daqui Para você conseguir andar mais E você está triste Esse aqui é bom Restaura 21 de PV Para os PVs caírem a zero Caso de emergência Quero melhorar minha cadeira de raias Mais um alvo, é bom Mais dano Quero de raias causar choque por um turno Mas se eu confio de PA, eu aumento em 1 Então eu prefiro aumentar o alvo E aumentar e reduzir o custo em 2 É Lady Burica Ó, o Sr. Tristão é neutro em tudo O que é bom dele é que ele é um perdido Então ele não toma a verena nem sangra bem Depertando isso, isso é muito bom pra gente A lealdade não pode se der 15 É, mas é de porra Ele é muito triste pra se importar com essas coisas É verdade Deu bom Deixa eu ver, ó Tô com dois defensores, né Ah, agora eu tô com um só É, tô com um defensor Dois atiradores Um, dois Três campeões Dois arcanistas Dois sábios Então acho que eu poderia tirar o Sr. Balan Porque o Sr. Brunor, ele é muito bom Assim, eu sei que o Cavaleiro Negro tá sofrendo Nas batapias por algum motivo, né Eu não quero dizer o que Porque é como piada Porque eu vou tomar banho falando isso Mas É só botar o Cavaleiro Negro na batalha Que é automaticamente Todos querem matar ele, velho Todos Todo mundo vira nele E aí eu não posso falar o motivo Mas, né Fica super entendido aí Então acho que eu vou tirar o Sr. Balan Sr. Balan, foi um prazer Mas eu já mandei seu irmão embora Então você vai junto Nada pessoal São apenas negócios Vem que agora eu tô com três vanguarda Mas Sem problema Esse aqui é melhor você usar Porque não importa O cover que o cara estiver usando Vai dar No máximo Agora tá com três vanguarda Eu quase vou usar esse cara aqui Talvez eu mande ele embora Imunidade de sangramento e veneno É, eu acho que Você acabou de ganhar uma armadura Lady Bullica Só que você é muito mais legal Do que o cara Tá, que não darei pra ver o rosteiro Tá, o que que temos aqui? Fanáticos errantes É a hora de liberar Borgã De acordo com o meu castelão De acordo com o meu castelão Alguns monges problemáticos estão vagando pelo campo Mensageiros do único Deus verdadeiro Se intitulam Estão arrasando lugares antigos e sagrados E importunando os seguidores dos costumes antigos Mas eles também oferecem Consola ao povo comum Uma mensagem poderosa nesses tempos sombrios Seu zelo pode ser útil Mas sou o campeão da dama Ou pelo menos deveria ser Com os bandeiros fanáticos Lady Fada Morgana Liberada Cadê ela? Cadê ela? Aqui Retorno da Fada Morgana Calma aí Admiradora e desejado A senhora da torre de latão Da beleza lindária Pediu ajuda à tábola redonda Dizem que ela é filha de uma changeling Mas esse tipo de beleza temporal Traz aborrecimentos Há meses ela vem recebendo mensagens E presentes de um pretendente misterioso Provavelmente um jovem príncipe Sely caído de amores Que quer levá-la para o reino do Cid A senhora da torre latão Pediu à tábola redonda Um protetor Para espantar o pretendente desejado Um pedido que meus cavaleiros Estão empolgados em atender Estranhamente empolgados, eu diria Meus campeões mais másculos em especial Estão ansiosos para erguer Uma ou duas espadas Para a bela donzela E quem sou eu Para dispensar tal convite À aventura? Pô, eu não sei quem eu mandaria Dessa brincadeira não, mano Bom, pediu mais másculo, né Vamos mandar a Lady Bullica Então Não, vamos mandar aqui Eu não queria mandar ninguém Level 11 Porque talvez eu precise ter que ganhar análise depois Mas o level 12 que estão livre É, leva o Sr. Brunor, vai Brunor Boa sorte Se nós quisermos entrar no coração Quando eu ouço a palavra de uma cidade Onde as pessoas começam a matar Atualmente A mesma hora que a legenda Enchantress Morgana Faz uma aparência Depois da sua longa absence Eu me pergunto Bem-vindo Vamos descobrir se ela está lá Para ajudar Ou para fazer problemas Vamos ver Mais másculo, a Bullica Lógico que ela é mais másculo Sem sombra de dúvidas Missão 2 leves acima do meu Porque assim Ah, talvez não Vamos ver A última missão que a gente foi para liberar um cara Foi foda Bem-vindo Mata esse cara Foda-se Prazer os deuses Os knights de Camelot Chegaram É tão bom ver você Quem é você, Rurícula? Meu nome é Blavin E eu estou a seu serviço Conte tudo, diga Uma terrível cursa Isso é o que está acontecendo Essas pessoas não poderiam curtir um voo Mas agora Nós encontramos Mais e mais Muitos mortos Cada noite Você viu o assassino? É os pezinhos Eles estão matando Um outro Mães Voltando contra seus filhos Velhos Clawando Nos olhos Os jovens Eu sou apenas um Sistema A Sorceress Que te enviou Já está aqui Ela pode te dizer Tudo Foda-me Então A pessoa que eu estou falando É o que eu estou falando mesmo Foi foda de liberar Então eu só espero o pior aqui Como você pode ver Nós somos pacíficos É, pacíficos Vamos ver Rurícula Diga-se O que? O que está acontecendo? O que você está acontecendo? Quem? Está passando uma gripe foda Na cidade aqui E a gente ficou assistindo tudo Por que não, né? Está passando uma gripe foda Olha o tempo de vida Que esses camponeses tem Que isso, cara? É camponei não? Está caceta, velho Aldeia com 112 de vida Tudo normal por aqui Provavelmente a Morgana Vai aparecendo salvar No último momento Bem anime Percou um bom jogador de RPG Na cutscene Taca ele uma fireball Então, mano Está esperando os caras Transformar Verde Nada pessoal Mordred São apenas negócios Pronto Pronto Não, é camponês mago Foda-se Os camponês é melhor Que os cavaleiros O que é o seu comandão? O que? Joga raia que eu quero ver Agora Mano, o Mordred está morrendo Para camponês O Mordred está morrendo Para camponês Repito O Mordred está morrendo Para camponês Meu Deus, cara Eu sabia que ia ser difícil Mas, cacete, né Poxa, ela está dando Lifesteal Naquela espada dela? Aldeão Aldeão mais fraco Existente Aldeão mais fraco O Mordred está morrendo Ah, que magia broxa, Morgana Olha Pica Essa é pica Você deve ser a feiticeira Que pediu auxílio Você não foi uma errada, Knight Eu sou Morgana Le Fay A meia irmã do rei Arthur A meia irmã do rei Arthur Deslumbrante Borgera Você é a lendária Feiticeira Oh, não me faça Você parece que está bem informada O que está acontecendo aqui, exatamente? A cidade é infestada por demônios Demônios? Como nos sermões cristãs Cristão? Essa é nova Demônios buscando receptáculos em Avalon? Por que eles fariam isso? Um portão, ó Que parece fendas para outros mundos Estão rasgando Avalon Como podemos lutar contra eles? Demônios preferam se assustar em fíblos Mines Matar os hostes é fácil Mas então eles imediatamente Foram outra, helpless soul Não se preocupe Uma enchantressa poderosa como eu Ou Caracters fortes como os seus knights Não estão a risco Apenas que o demônio seja muito poderoso Então tá bom Cadê os corvos dela? Sei lá, mano Você percebe o poder da pessoa Quando ela não toca no chão Cara, mas se eu soubesse voar Nunca eu tocai no chão A guarda do rei Por favor, enchantressa O melhor de tudo A beleza que chasedou Suas sonhas de grandeza Plotando E esquemando contra mim Então, parece que ela escapou A prisão que eu vôo para ela Que desculpe Quanto mais você assiste Os serfes minglarem com a espécie Quanto menos diferença você vê Entre homem e espécie Só tem um pequeno problema Né, velho Já tô todo fodido Eu tenho集ido todas as minhas As minhas As minhas Podemos escapar Na noite Só tem um pequeno problema No negócio de ficar levitando pra sempre Né Que antes de qualquer coisa A gente vai ter que aprender A magia do Magneto Como que o Magneto só flutua E tem a perna bombada Eu sei que o Magneto só flutua E tem a perna bombada Mas você não fez Agora você morre É sério que a gente vai ter que lutar contra um cara Ah, você tá brincando com ele Fica frio aí Lady Morgana Espinhos de gelo Tá, tá aqui em área Golpe glacial Entra aqui Toma É, Sr. Dagonete Você até o momento Pra mim Era o mais bravo Que a gente tinha de arcanista Mas acho que agora As coisas mudaram Nada pessoal Agora vamos começar As batalhas do novo mapa Vamos ver qual é Espero que tenha prêmios bons Nesse evento Acho que não tem muita coisa Mas já vamos enfrentar o cara Aqui Sinistrinho Mas a gente pensa que não vai ter aquelas neves chatas Dando slow na gente Tá bom Acho que não tem muita coisa Matou todo mundo Eu acho que o mundo Eu acho que o mundo Eu acho que o mundo A gente se Professora À qui Eu acho que o mundo Por enquanto não vi nenhum mapa, nenhum inimigo na tela, mas... E aí, como que a gente expulso o demônio agora, Morgana? Acho que ele não contou o objetivo aqui. Vou colocar a mulher. Você não vai pensar que eu vou deixar esse nesta vazio. Por favor, eu posso ver através de seus erros patéticos, criatura. Por que você teria ouvido de uma menina tão idosa? Sua alma ainda se imprisa em um lugar dentro. Eu não sei se vocês avisaram esse demônio, mas essa é uma campanha de fé antiga e tirano. Por que eu não bateria numa aldeã? Eu tenho todos os motivos para fazer. Os caras acham que eu estou no gameplay bonzinho aqui, vou seguir regra. Caguei, porra. Caguei, porra. Caguei. Caguei, porra. Caguei. Desculpado por você. Você está lutando com Morgana Le Fay agora. Não algum vildo inocente. Eu não posso ser matado, Wiche. E eu tenho tudo para ganhar, enquanto você tem um mundo para perder. Então tá certo, amigão. Eu acho que o meu chefe da Twitch tinha caído momentaneamente, mas acho que a live não caiu. Pô, tá imune a feitiço? Tão tantas oferências. O que é que tá fazendo ela recuperar? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu preciso descobrir dela depois. O que que tá fazendo ela recuperar o ponto de vida com os tapas que ela tá dando? Não, não. Não, não. Não. Eu sou o garoto, quem vai me pôr? Me dê uma bebida. A primeira escolha deveria ser minha. Não! 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 Caralho! Que gratuito! Ah não, esse demônio vai pagar agora. Desperdiçou tudo isso de quilo de bacon? Ah não, mano. Aí não tem perdão, né? O cara foi de vacilo, ele sabia que era um porco. Possuiu um porco só pra matar o porco. Ah não, mano. Agora ele perdeu todos os limites. Tá fudido, velho. Esse cara não vai ter perdão nunca mais. Respeita. O que é isso? Ah, as joias do plunder. Os knights estão aqui para nos salvar. Bem-vindos ao nosso... Aaaaaah! Aaaaaah! Vamos fazer um aldeão aqui com... Quase duzentos de vidas. Não vamos fazer o que é o que não. Espera, deixa eu começar desse daqui. Melhor. Espera... Power and glory. Vai, barremi. Qual é a sua comandante? No! Você vem fazendo a rota das waifu? Cara, o que eu posso fazer? Que elas são os melhores personagens, né? O que você prefere? Uma fada sinistra que fica flutuando ou o vigésimo cavaleiro genérico que eu não consigo nem ver a cara dele? Só um mundo novo. Para mim a resposta é fácil. Pimba! Tão tantas oferências. Deixe-me ajudar você a decidir. Eu não estou até mesmo fora de respirar. Deixa eu ver, mano. Olha o Ladino que eu tirei lá. Eu acho que eu nem tirei o Ladino ainda. Eu mandei ele para a missão. Eu vou ajudar você agora. O ladino que te pega de ladinho, que isso, cara. Primeiro do ano já começa assim, mano. Qual é, mano? A Morgana tem vida pra cacete, olha. Vá, verme, eu escolho você. Grrr. 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 Preparar para morrer. Pronto. Qual é o seu comando? Para os meus pais. Ai, são três setas? Caralho, tem mágica e missa. Tão tantos oferentes. Fire and steel. Crias do demônio. Caralho. São tantos oferentes. Tomou-lhe Agora vá, verme, acabe com a luta Poder e glória Você está contra o que você mora, scum Finalmente, algo para... O que você está pensando, Dama Morgana? Ever since I set foot in the village I have felt the presence of the Lady of the Lake But as far as I know She is gone forever Just like Arthur Você conhecia a Dama do Lago? I was her most gifted enchantress Before the... Well... Parted ways I was destined to be more than just an obedient plaything Vocês não se bicam nem um pouco, então By the God, she tried so hard to stop me The only thing that matters now is that I'm still here Living and breathing Arthur não se foi The half-brother I knew is gone Britannia deserved a better king Or maybe a queen A Farah Morgana, uma rainha? Oh, sim Is there anyone more deserving than me? Acho que isso ainda está para ser decidido Spoils More spoils É sobre isso Parece que eu cliquei em reiniciar a missão Eu ia ficar levemente louco Se eu tivesse clicado nisso Cook some food for me Muito bem Proceusto do Eidolon Vanderlei Alguém sabe me dizer aí? Pode ir na internet rapidinho para mim Para não pegar spoiler São quatro, são cinco Porque eu estou no terceiro Só para ver quanto mais eu vou ter que Eu tenho que sofrer matando 3.000 inimigos 64? Ah, então estamos perto E aí, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Por que não morrer hoje? Vou tentar adiantar bastante esse jogo aqui pra acabar louco Eu sei que faz muito tempo que estou jogando ele já Gosto de demorar pra fazer um jogo Incomoda Tem muitos alunos que eu quero jogar, então não tem porque ficar com eles E aí E aí E aí 3 arqueirinha, eu vou pegar agora Próximo dia O que estamos esperando? O que? O que? Vámonos! Veja isso! Olha esses pessoas... É tão triste... Eles ainda estão vivendo suas vidas pequenas de vida em descanso enquanto os demônios rávajam a terra. Ah! Você vê esses flames? Eles estão... eles estão me escutando! Eu posso sentir o seu calor dentro da minha cabeça! Agora eu... Aaaaaah! 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 Fica tranquilo que eu nem preciso chegar aí perto, amigo. Se você é o único inimigo... Aaaaaah! 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 Agora eu vi que tem um negócio no chão ali! Para os meus forefados! O que? O que? O que? Aaaaaah! 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 O que? Isso? Help! Há um homem morto aqui. Alguém, por favor, me ajuda. Quem eu era o suficiente? Eu brilho como um pão. E você vai sofrer o mesmo erro, fãs. O que estamos esperando? Para os meus forefathers. Para os meus forefathers. Eu vou encontrar o sacerdote. Agora os demônios estão mortos. Algo mudou. O portal está abrindo de novo. Mais demônios vão entrar no nosso mundo. Eu posso sentir isso. Nós devemos chegar no portal imediatamente e o selá-lo para sempre. Acho que eu precisava de 17 encounters iguais para fazer a gente aqui no portal fechar o negócio. Mas... Quem sou eu para falar, né? Longe de mim queria ser o chato aqui do game design, mas... Não foram combates assim... Nossa! Que combate pica, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Inferno para a gente tentar? Especialmente. Não podemos jogar um-lo. Isso é louco. Sim. Vamos jogar um-lo para vocês. Para o meu Camelot Um, eu estou repetindo. O que é isso? Não vai chegar lá onde está o cara O que tem aqui, Sr. Dagonet Realiza Eita, é um belo portal mesmo Aqui ela está, a linda que nos salvou Cala a boca, porra Cala a boca, porra Cala a boca, eu vou abrir a porta Para acabar com essa O que é isso? 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 Eu quero salvar os soldados Esses soldados Eu não vou barter com os criaturas que me chamam de uma espada O que é isso? Não está certo Eu tenho que brigar com os caras aqui também Que não foram afetados Esse aqui é o mais sinistro Mais vida O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que O que é isso? 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 Apenas que eu conheço Eu tenho que salvar o que é isso É, eu estou matando todo mundo na dúvida Tem tantas oferências! Eu acho que estou vendo agora o que está acontecendo. É o que eu estou fazendo, minha querida. Nunca falha. Tem tantas oferências. Só sobrou um, tá bom. A portada foi fechada. O resto dos demônios vai lentamente se afastar de Avalon. Sua beleza só se equipara com seus talentos arcanos, milady. Hum, você não é só formidável, mas também charmosa. Eu gosto disso. O que vem a seguir, Dama Morgana? Quando eu estava passando os Realms Twilight, eu senti um terrível shadow caindo sobre Avalon. Eu senti o poder da senhora flutuando e puxando. Que malícia! Com licença. Estou aqui para me ajudar. Mesmo que eu fui abandonada pela Lady da Lega. Camelot não funcionou realmente para mim. Seja bem-vinda à batalha, fala Morgana. Fúlis, knights. Não você vê através do velo que ela tirou sobre seus olhos? Morgana não importa com ninguém mais. Tudo que ela queria era o poder antigo daquele lugar sagrado. Para poder e glória. Cala a boca, fada. Cala a boca, fada. Boa. Retorno de herói. Sorbonore Lenoir retornou. Teve êxito em espantar o pretendente ser indesejado e apreciou muito a companhia da senhora da torre de latão. Boa, Brunor. Merecido. Para quem que eu vou mandar embora para colocar Morgana é a questão. Vamos liberar pontinhos novos, finalmente. Vamos liberar pontinhos novos, finalmente. E... E... Quer dizer, a recarga. E para a Burika. Esse daqui. Estou pensando em tirar ou a Lady Dindraine, porque ela é cristã. Ela é o dedo, basicamente tudo que eu faço na campanha. Ele é arcanista, né? Ele é arcanista, né? Essa daqui. Posso tirar ou não. Um dos Arcanistas? Um dos Arcanistas, talvez. Ou não, posso tirar um dos vanguardas. Lady Bedivere, eu acho que vou tirar você, amiguinho. Porque, né, a certeza ali ele é um cara mais gente boa. Você, eu não tenho tanta pressa assim. Adeus. E bem-vinda Lady Morbierna ao time. Vamos colocar agora pra você... A praga... E vamos salvar alguém mesmo. E a Morbierna veio o level alto já, né? Mas o grande livro de grudges... A Morbierna foi. Primeiro sub do ano. Tá podendo. Tá podendo. Muito obrigado pelo sub de 41 meses, meu irmão. É realmente o começo do ano. O que é isso aqui, meu? O que é isso aqui, meu? Tô dando slow só. Nossa, tá slow só. Passez, o que é isso aqui, meu? Eles vão estar na área defensiva, é só botar uns no alcance aí. O que mais? Já bem temos aí. Legado abandonado. Um dos meus batedores retornou com notícias da morte de um outrora poderoso feiticeiro que passou os últimos dias como eremita. O sábio buscava obsessivamente os segredos dos Tuatha de Danann, mas foi longe demais e a Dama do Lago retirou seus poderes e atitou de alerta. O velho encontrou um refúgio nas ruínas de um monastério abandonado, onde seguiu com sua pesquisa. Após sua morte, os Odeões rapidamente saquearam os tesouros restantes do sábio. Devo agir rápido e mandar um cavaleiro de preferência e modo conhecimento nas artes arcanas para proteger o que restou. Então vai a Morgana que já está level 14. Acabou de voltar de missão também. Aí ela vai e morre na missão. O que mais posso fazer aqui? Nossa, tem muita missão para fazer. Não, vai fazer a missão da história. Se não, o jogo não acaba. Nós devemos assumir dois direitos de admissão. Primeiro, na Corte de Seale, que é como a maioria das coisas sobre o Shi, difícil de descrever. A Corte de Seale é um aspecto do Shi associado com o Summer e o Flamengo. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa o que eu peguei aqui, que pode ser que tenha algo bom. Quem que é o outro que eu tinha colocado? Você, né? Você já está com uma arma brabíssima, não tem nem o que fazer. Você estava vendo que tem uma série chamada Camelot. Interpreta a Morgana e a Eva Green. Excelente escolha. Calma aí que eu vou ter que fazer uma pesquisa agora para todos os acadêmicos. Eu vou ter que fazer uma pesquisa agora. Só um segundo. É, talvez seja uma série boa para assistir, viu? Talvez, talvez. Aonde tem essa série? Só talvez seja bom assistir. Você leva a Green e faz a Morgana. Você vai treinar, minha querida. Se bem que você não, porque você é meu... E vai o Cavaleiro Negro também. Se nós quisermos entrar no coração do Deepwood... E enquanto você está lá, meus ventos enganados podem levar minhas palavras para os seus olhos. Aqueles que foram muito fracos ou tainteos para enfrentar o espírito dessa floresta. Se você quer evitar o mesmo destino, você deve passar o mesmo caminho de direção que os Seelis fazem. Por esclarecer a mente e a alma, a Seelis pode abrir o caminho para a próxima floresta. Na última floresta, a Seelis termina sua visitação por tomar um banho na ilha ethereal, que é exatamente o que você também deve fazer. Espero que tenha alguém anotando aí, porque eu não estou. Bem feito, guerreiros mortais. Você tem conseguido sua meta. Agora, se você quiser, e abrir o caminho para você. A série acabou sendo cancelada, infelizmente, mas a série é muito boa para o Produr. As temporadas que existem. Cuidado! As Seelis estão conscientes de que alguém tem infiltrado o seu Sanctuary. Segue-a, mas tenha cuidado. Segue-a. Como você pode estar aqui? Segue-a. 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 Segue-a, tentei aqui dar uma futilada, talvez. Cara American Horror Story eu até tentei acessi, mas sei lá, não me prendeu muito. Eu tentei acessi a primeira,ятьi uns 5 episódios por ai. Mas sei la, não desceu pra mim. Mas talvez seja a falta da época que eu assisti também, não sei, talvez pegar pra surgir o conselho Ela não tem nenhum streaming, né? American Restore Pronto É, eu tô ligado, cada season se foca numa lenda, né? Vamos ver se você consegue ver Só precisa saber onde eu consigo assistir hoje em dia American Restore é uma cena que aconteceu antes do streaming existir E aí 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 Olhe para ela. Enquanto do idlingo! Esse é o Mirro Soul. Um treinamento raro criado por os Artificios XI. Como o nome significa, é um mirro que reflete a ação da verdade. Os treinamentos são milhares de anos. Eles vivem longos e lentos. Entendendo isso precisa de paciência, ruas ou até anos. Continue tentando. Todo mundo fala, nossa legal, vou ter um DVD em casa. Aí tipo, é impossível você ter todos os DVDs que você quer. Porque é muito espaço físico, não tem como você ter guardação em sua casa nem fudendo. Aí você vai lá, vem os streamers pra resolver esse problema. Você pode ter todos os streamers que você quiser, sem ter que ter espaço físico, sempre assistir a hora que você quiser. Aí os caras vão, aumentam o preço, aumentam o preço, cria a regrinha pra atrapalhar, não sei o que. E aí vai voltar a estar casada, mano. Aí ele vai falar assim, nossa, mas como será que a gente chegou assim na pirataria de novo? Como que cresceu tanta pirataria? Nunca vão saber. Exatamente, o Kleber da esquina vende 3 ciúmes por 5 reais. Ele vende o próximo Vingadores que nem saiu ainda. O que? O que? O que? Ele vende o próximo Vingadores da DC que nem vai sair. É então, Vingadores da DC. É bem assim mesmo. Eu queria jogar uma corrente de raios, mas os caras estão tudo longe do outro, vai ficar difícil. Pimba! 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 antes de chegar eu entendi agora a proposta da coroa de verdade eu entendi mais ou menos o cara que cria a coroa que é o Evergreen que é o elemental de gelo de milhares e milhares de anos atrás ele cria a coroa que ela vai realizar o desejo mais profundo do seu primeiro portador que era pra destruir o cometa que tava se aproximando da terra que é meio que o Lich daquela época e ai ele acaba sendo preso lá pelo meteoro da super na terra e ele pede pra um aprendiz dele que é mega fã do Evergreen usar a coroa pra destruir o meteoro só que o sonho do Gunter que é o aprendiz dele é ser o Evergreen e ai o desejo dele é virar o Evergreen como ele enxerga o Evergreen não como o Evergreen é, o Evergreen é louco e ai ele vira basicamente uma criança com os poderes do Evergreen só que meu cara o que? que personagem incrível ai por isso que quando o Simon põe a coroa além de ele conseguir né ter os poderes do Evergreen que afinal ele vira o Evergreen querendo ou não ele tem esse desejo da princesa muito nele por causa que ele quer salvar a Betty que era a namorada dele quando ele era o Simon mano tem nem palavras tem nem palavras do caralho velho o que acontece o que acontece no final da hora da aventura não é uma coisa que o Gunter põe a coroa do Rei Gelada e ele vira lá Eu pedi mais do que o Red Gelado também. A antiga raça do Tua de Danon. Eles conquistaram Avalon e, por isso, eles salvaram a terra dos deuses escuros. Eu sou o seu último descendente. Cada Shea os ama. O que é isso? O que é isso? Todos os meus! Cuidado! O TAPA está muito estímulo. Tem três inimigos. Faça sua mente. Poder e glória. Poder e glória. Poder e glória. Não! O que estamos esperando? O que estamos esperando? O que você está esperando? Para o meu Camelot Vá Verme Vá Verme Olha o Just Sharing, tem até medo Eu ainda estou vivo Prova de não morrer hoje Eu ainda estou vivendo Eu ainda estou vivo Prova de não morrer hoje Eu ainda estou vivendo O que está acontecendo? Eles estão no Just Sharing Qual live especificamente que é para eu olhar? Tem várias horríveis Qual que é para eu olhar? Meu Deus do céu Deixa eu ver o que o tio mandou aqui Tio, eu olhei minha Steam e não apareceu nada aqui O que era para eu olhar? Eu ainda não recebi nada na Minstin não Mas eu ainda não recebi nada na Minstin não Acho que você mandou para outro Zang, seja o que for Acho que você mandou para outro Zang, seja o que for E não é meme E não é meme Poder e Glória Poder e Glória Poder e Glória Você ainda não está morto. A parte de trás. Prontos! Apoio e Glória O ETHERN, que eu vejo que eu estou jogando, tem três pessoas, imagina baixando. Mas é, na verdade, a luz, frio em semelhante. Para o Seale, isso é um dono dos deuses, a essência de toda a sua mágica. Bom, você ainda está vivo. Muitos mortais teriam quebrar para cindas apenas por olhar esses cristais. Agora vou ter que zerar a Amnizia e vou ter que zerar Resident Evil 2. Ah, parado. Olha, está aí! Hummm, recupera a vida aqui, o negócio está feio aqui. Mais vinho seria legal. Essa passagem leva à última glada, onde a jornada da soul termina. A primeira escolha deveria ser minha. A última clareira, vambora. Você sabe que a coisa vai ser boa quando tem um cara voando, né? Humans? Aqui? Quem é você, videntes? Que tipo de vidente é você que precisa perguntar isso? O que você te trouxe aqui? Bravidade? Requisidade? Sim. Eu não tenho razão por que eu deveria deixar você viver. Isso é impossível. A sua alma está feita. A luz ethereal iria a você para cindas. Já me deparei com a luz antes e ainda estou aqui, com vida. Sim, eu posso ver isso agora. Você devoura a luz. Há uma profecia de um homem que vai trazer a idade escura para Avalon. Pode ser você. O que? O que? Espera. E tome de novo. E? E? E tome de novo. E tome verme. E? Tome. E? 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 O que? É. E? E? E. E? 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 É que... a cabeça dos zumbis é imortal Isso eu tô ligado Você começa a dar bala na cabeça e a cabeça dele não explode nunca Aí é melhor você só sair correndo que matar os zumbis Eu acho que ele não vai dar bala na cabeça Eu acho que ele não vai dar bala na cabeça Agora, complete o ritual e pegue a sigil da cidade Aí pela recompensa, pela sua mira boa, o cara vai lá e morre Aí você vai lá e dá 50 bala e a cabeça do bicho tá em pé ainda Aí ele cai no chão e levanta